Deu vontade de te ver Coração falar Mas no meu pensamento Duvidas doar Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração De ouvir de novo Não Quantas noites desejei você comigo aqui E a saudade no meu peito Nunca mais Nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro pra sair Mas na hora de existir Voltei atrás Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo Não Não Quantas noites desejei você comigo aqui E a saudade no meu peito Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro pra sair Mas na hora de existir Voltei atrás Faltou em mim coragem Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo, não Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Machucar meu coração Te ouvir de novo, não Te ouvir de novo, não Eu vou cantar agora pra quem gosta de rodeio Quero essa galera agitando o tempo inteiro A turma desse lado quero ter batendo a mão E a turma do outro lado com o pé na marcação Não olhe a sua vez em levantar o chapéu E todas as mulheres com as mãos para o céu O coração precisa de paixão e calor Quem sabe do seu lado pode estar um grande amor Vem, vamos viver esse momento Fazer o nosso sentimento Invadir toda a cidade Vem, vem, vem Vem, vamos laçar nosso desejo O coração depois de um beijo É dom da felicidade É dom da felicidade Vem, vem, vem Vem, vião Pro rodeio da paixão Vem, vem Minha flor Vai começar agora Vem nossa festa de amor Música Não morre a sua vez de levantar o chapéu E todas as mulheres com as mãos para o céu O coração precisa de paixão e calor Quem sabe do seu lado pode estar um grande amor Vem, vamos viver esse momento Fazer o nosso sentimento Invadir toda a cidade Vem, vem, vem Vem, vamos laçar nosso desejo O coração depois de um beijo É dono da felicidade Vem, vem, vem peão No rodeio da paixão Vem, vem, minha flor Vai começar agora a nossa festa de amor Vem, vamos viver esse momento Fazer o nosso sentimento Invadir toda a cidade Vem, vem, vem Vem, vamos laçar nosso desejo O coração depois de um beijo É dono da felicidade Companheiro é companheiro Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro E fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro E fiada puta É fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro E fiada puta É fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta É fia da puta quem veste a nossa camisa É companheiro e quem põe nós na confusão É fia da puta quem ajuda quem precisa É companheiro e quem deixa a gente na mão É fia da puta quem devolve o que empresta É companheiro e quem enrola igual retroso É fia da puta quem convida nós pra festa É companheiro e quem deseja o mal pra nós É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta Fia da puta Quem trabalha honestamente É companheiro e quem rouba o nosso dinheiro É fia da puta quem tá do lado da gente É companheiro e quem dá o golpe é traiçoeiro É fia da puta quem vibra o nosso progresso É companheiro e quem tem inveja e é mole É fia da puta quem quer o nosso sucesso É companheiro e quem quer que a gente se abode É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta Companheiro é companheiro Escolha bem seus amigos de conduta É fia da puta É fia da puta É fia da puta Somos muito parecidos E ao mesmo tempo diferentes Um dia um longe do outro Outro dia frente a frente E o mesmo sentimento Que eu tenho, você tem Somos certos e errados, meu bem Faz tudo errado E eu já nem brigo Quando me agrada Faço de conta Que nem ligo Mas nós sabemos Que na verdade Longe um do outro Tudo é saudade Quando estamos tão distantes Somos o sol e a lua Se sente um pouco a minha falta Morro de saudade sua Mas quando a gente se encontra Os desencontros também vêm Somos certos e errados, meu bem Faz tudo errado E eu já nem brigo Quando me agrada Faço de conta Que nem ligo Mas nós sabemos Que na verdade Longe um do outro Tudo é saudade Faz tudo errado E eu já nem brigo Quando me agrada Quando me agrada Faço de conta Que nem ligo Mas nós sabemos Que na verdade Longe um do outro Tudo é saudade Faz tudo errado E eu já nem brigo E eu já nem brigo E eu já nem brigo Quando me agrada Viola desafinada Mal ponteada Nós não escuta A bola tem vida cheia Se a bola puxa A gente não chuta Serviço e mulher feia Deus que me livre Nós tá no pé Nós leva a vida cantando É isso mesmo que a gente quer Nós leva a vida cantando É isso mesmo que a gente quer Nós não gosta de serviço Que mal há nisso É opção Mas nós gosta de dinheiro Nós é festeiro Por profissão Nós tem o pavilho curto Nós não aceita provocação Mas se alguém quer encarar Nós não quer brigar Calma, valentão Mas se alguém quer encarar Nós não quer brigar Calma, valentão Oh, oh, oh Que vida boa Cerveja gelada E mulher bonita Oh, oh, oh Que vida boa Mesmo sem dinheiro Nós agita Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Oh, que vida boa, vida de caipira Moda de viola, tomar uns gole e dançar catira Oh, que vida boa, vida de peão Fazenda de gado, carro importado e carro alubão Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Não existe vida boa igual a vida de um caipira Numa roda de viola, tomar uns gole e dançar catira Eu levo a vida na boa igual a vida de um peão Tenho fazenda de gado, carro importado e cavalo vão Tenho fazenda de gado, carro importado e cavalo vão Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Oh, oh, que vida boa, vida de caipira Moda de viola, tomar uns gole e dançar catira Oh, 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 que vida boa, vida de peão Fazenda de gado, carro importado e cavalo vão Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Oh, 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 que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita Oh, 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 que vida boa, mesmo sem dinheiro nós agita Muito prazer em revela, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e levando o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz com o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse, perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir uma boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos pelo menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Daquele maldito momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Se a coisa está feia e melhor a noite é meu Aí nós bebe, aí nós bebe Se a saudade aberta o peito e não tem nada que sossegue Aí nós bebe, aí nós bebe Se a pescaria tá ruim é o azar que nos persegue Aí nós bebe, aí nós bebe E se acaba a nota cai e vira e sobe lá no rock e reggae Aí nós bebe, aí nós bebe Aí nós bebe, por paixão ou por despeito Nós bebe, pinga no peito, bebe mesmo é pra valer E se a bebida mata bem devagarinho Então nós bebe o tinteirinho, nós não tem pressa de morrer Se tá frio, nós bebe pra esquentar Se tá calor, nós bebe pra esfriar Bebe se está alegre ou se está na fossa Nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta Bebe se está alegre ou se está na fossa Nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta Aí nós bebe Aí nós bebe Mas aí nós bebe Aí nós bebe Nós só quer mulher bonita, mas as meias nos persegue Aí nós bebe, aí nós bebe Nós torce barbaridade, nosso time sempre perde Aí nós bebe, aí nós bebe Nós ganha uma mixaria e as meias nos recebe Aí nós bebe, aí nós bebe Nós bebe até sem motivo e se tiver motivo vai Aí nós bebe, aí nós bebe Aí nós bebe por paixão ou por despeito Nós bebe, pinga no peito, bebe mesmo é pra valer E se a bebida mata bem devagarinho Então nós bebe o tinteirinho Nós não tem pressa de morrer Se tá frio, nós bebe pra esquentar Se tá calor, nós bebe pra esfriar Bebe se está alegre ou se está na fossa Nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta Bebe se está alegre ou se está na fossa Nós bebe de qualquer jeito, bebe mesmo é porque gosta Aí nós bebe, aí nós bebe Mas aí nós bebe, aí nós bebe Aí nós bebe por paixão ou por despeito Nós bebe, pinga no peito, bebe mesmo é pra valer E se a bebida mata bem devagarinho Então nós bebe o tinteirinho Nós não tem pressa de morrer Aí nós bebe, aí nós bebe Mas aí nós bebe, aí nós bebe Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor Um mundo de amor sem fim É tanto querer É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Briga mais Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga, mas não larga Briga, mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga, mas não larga Briga, mas não larga Mulher bonita é sempre mais cobiçada Dependendo da cantada ela cai em tentação Se o marido não faz o dever de casa Seu desejo criar, se outro bate o seu cartão É bom ficar de olho no tal Ricardão Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga, mas não larga Briga, mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga, mas não larga Briga, mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga, mas não larga Briga, mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Mulher bonita é bom mas é perigoso Se o peão for nervoso acaba ficando lelé Por isso muitos preferem as mais feinhas Que estão sempre sozinhas E não tem ninguém no pé Mesmo assim se der bodeira o vizinho quer Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Quem tem mulher bonita sofre igual burro de carga Briga mas não larga, briga mas não larga Um dia conheci um menino Nem sempre a sorte sorriu Pedágios pra mais de mil Era pagar pra viver E o menino chorou E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Não queira duvidar de um menino Quando ele diz que vai ser alguém Eu aprendi a lição Seguindo o coração Querendo ir sempre além E não se chega lá com mentiras E não se chega lá sem amor Tem que ralar pra vencer E as vezes até perder Pra se fazer vencedor E o menino chorou E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado, Senhor Esse menino venceu Esse menino sou eu Esse menino sou eu E o menino chorou E o menino sorriu E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Que é o menino Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Cantador, canta alegria, alegria vou cantar Faço a solidão da alfora, faço a galera agitar Quem canta os males, espanta, é ditado popular Libere a sua emoção, pro clima contagiar Deus abençoa quem canta, bem alto vamos cantar Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Voz do povo é voz de Deus, é sempre isso que eu digo Se o povo canta o que eu canto, pro resto eu pouco ligo Ninguém é nada no mundo, sem ter um ombro amigo Deus não deixa eu cantar só, pois sabe que eu não consigo Esse é o dom que Deus me deu, e o povo canta comigo Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Eu nasci pra cantar, canto melhor onde tem mulher Vamos acompanhar, na palma da mão, na batida do pé Pro meu povo eu sou sincero, o povo dá o que eu quero E eu canto o que o povo quer Beijar a tua boca e sentir o sabor do mel Leva a loucura, simplesmente eu vou ao céu Abre um sorriso que me deixa encabulado Pegar na minha mão e diz que eu sou seu namorado Não sei o que fazer, eu fico todo envergonhado Quando estou com ela eu não penso mais em nada E para o mundo inteiro ouvir, digo que és a minha amada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Quando eu entro em campo é pra ganhar de goleada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Pele e voz macia, noite, dia, madrugada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Cabelo no bumbum e anda toda empinada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Já gosta de um decote, isso que é mulher retada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Beijar a tua boca e sentir o sabor do mel E leva a loucura, simplesmente eu vou ao céu Abre um sorriso que me deixa encabulado Pegar na minha mão e diz que eu sou seu namorado Não sei o que fazer, eu fico todo envergonhado Quando estou com ela eu não penso mais em nada E para o mundo inteiro ouvir, digo que és a minha amada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Quando eu entro em campo é pra ganhar de goleada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Pele e voz macia, noite, dia, madrugada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Com o cabelo no bumbum e anda toda empinada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Já gosta de um decote, isso é mulher retada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Eu quero ouvir os homens cantando pra mulherada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Mas canta César e Paulinho, canta aí rapaziada Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Se começa na cozinha, termina lá na sala Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Tá zangada, faz charminho, só pra eu ir na tua casa Eu sei Eta mulher boa, essa tá na minha pegada Ô Paulinho, hein? Ô, maravilha Que maravilha o Xande com a gente nesta canção Tenho certeza, Xande, que todos os nossos fãs Estão realmente satisfeitos com a sua participação Que é isso, eu que tô satisfeito demais Muito obrigado, Xande, um abraço pra Bahia Obrigado, olha, eu vou dizer uma coisa Que pegada sertaneja vocês têm Obrigado, você também Que harmonia maravilhosa Obrigado, Xande Você é como César e Paulinho, hein? Chique no último Eta mulher boa, essa tá na nossa pegada Toca, 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 toca Tô curtindo uma menina que tem 17 anos E eu tenho mais de 40 Mas eu apago o fogo dela com a toca de 50 Toca, 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 toca César e Paulinho Toca, toca, toca César e Paulinho A moçada balançaram pra dançar a garrafinha Toca, 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 toca César e Paulinho Na festança ficar boa, não pode faltar cerveja Tem que ter mulher bonita Tem que ter mulher bonita e muita moda Tem que ter mulher bonita e muita moda Tem que ter touro pulando, cowboy beijando o chão E o César e Paulinho pra alegrar o coração Toca, 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 toca César e Paulinho Toca, toca, toca César e Paulinho Pra moçada balançaram pra dançar a garrafinha Toca, toca, toca César e Paulinho Toque a tristeza pro alto, bate a putina no chão É o César e Paulinho, a alegria do povão Todo mundo tá contente, todo mundo tá feliz Toca, toca, toca César e Paulinho Que a galera pede bis A melhor coisa do mundo é amar e ser amado Ir pra festa do peão e ficar apaixonado É com César e Paulinho que a moçada se anima Então solta o som aí pra galera entrar no clima Toca, toca, toca César e Paulinho Toca, toca, toca César e Paulinho Pra moçada balançaram pra dançar a garrafinha Toca, toca, toca César e Paulinho Tá na tela, tá no rádio, tá todo mundo curtindo Tá na boca da galera, tá bombando, tá explodindo Pra incendiar o clima e agitar quem tá parado É o César e Paulinho, é paixão pra todo lado Toca, toca, toca César e Paulinho Toca, toca, toca César e Paulinho Toca, toca, toca César e Paulinho Pra moçada balançaram pra dançar a garrafinha Toca, toca, toca César e Paulinho